e você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade são basicamente 15.000 fáceis licenciadas 800 estádios mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar para vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do option file para você que joga nos consoles ou da mais nova versão do pet do gogos para você que joga no pc e eu vou te falar real meu amigo ela está completar sem cara então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei para vocês aqui abaixo e fale moleca dia tudo beleza aqui é o seu manuel sejam bem-vindos a mais um vídeo rapaziada no vídeo de hoje eu trago vocês para a gente falar sobre a 4.2 a nova atualização para algumas informações que foram liberadas aí pelo durandio o rena galvão também trouxe algumas informações algumas informações que foram liberadas no próprio game do e futebol que vocês também vou falar tudo para vocês nesse vídeo então fica ligado que o vídeo de hoje está completado tá cara para a gente falar um pouquinho sobre essa próxima atualização que vai sair em breve já nos próximos meses tá cara e todo o conteúdo basicamente que eu vou falar para vocês nesse vídeo é um conteúdo dedicado a essa próxima atualização então vamos que vamos tá galera não esqueça de deixar o seu like tá cara clicar no gostei aqui abaixo e se inscrever no canal para não perder nenhuma informação que tem para sair aí nos próximos dias tanto relacionado ao próprio futebol ao IFC tudo você vai acompanhar aqui no canal vamos que vamos né cara vamos falar sobre esses assuntos que é muito importante porque o e futebol está para receber uma nova atualização e essa atualização diferentemente das últimas que chegaram na versão 25 promete ser uma atualização bem grande tá cara promete ser uma atualização bem grande é uma atualização realmente bem extensa com muitos conteúdos de jogabilidade muitas novidades muitas faces né cara que eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês nesse vídeo e lembrando se você quiser jogar esse jogo que você está vendo de fundo cara o pés 2025 legítimo modo carreira real com todos os jogadores reais com mais de 20 mil faces aqui na descrição para você que joga no pc dá uma olhada no pet do gogos para você que joga nos consoles o option file tá rapaziada do playlist br para você estar podendo se divertir com o legítimo o pés 2025 tá cara o pés 2025 master league o master out 100% real então dá uma olhada aí que vale muito a pena e ainda era uma grande dúvida quanto à questão de data né cara a questão de data ainda era uma grande dúvida sobre quando iria chegar essa atualização quando que a conami iria liberar né cara só que foi confirmado que chegará no próximo dia 12 de dezembro mesmo a data já sugerida anteriormente só houve a confirmação de que no dia 12 mesmo ela deve estar chegando essa grande atualização dia 12 do 12 deve estar aí marcando presença no eFootball tanto mobile quanto para os consoles tá rapaziada e algo que logo foi observado já nos últimos dias por muitos jogadores de eFootball é que ao vocês entrarem no jogo vocês recebiam um comunicado de que muitos jogadores serão retirados do jogo muitos jogadores que se vocês tem ele vocês irão perder ele não poderá mais ser comprado e infelizmente é licença de jogadores que foi perdida tá cara e até isso nada demais porque é comum de acontecer muitos jogos às vezes é próprio e quando os jogadores vêm para o futebol brasileiro eles somem do jogo né cara você sabe como é que funciona então é de ligas que não tem o licenciamento é comum de acontecer de estar sumindo esse jogador de jogo só que o que impressionou a molecada né cara foi a quantidade de jogadores que vão sumir do jogo que simplesmente teremos o total de 14 mil jogadores deixando o eFootball 14 mil cara jogadores que já estavam licenciados se vocês tem noção disso bom Manoelby como é deve ser porque 14 mil é claro terão mil técnicos e 14 mil jogadores pelo mesmo motivo ou jogadores que mudaram de time que não fazem mais parte do FIFA Pro de países que não fazem mais parte do FIFA Pro e o jogo que vocês sabem já tá aí desde 2021 né ou seja sem trocar os times a galera rodando recebendo os jogadores e tá aí desde 2021 com os mesmos jogadores e durante esse período muitos jogadores trocaram de equipes desde 2021 então muitos jogadores fazem parte de equipes que não estão mais no FIFA Pro ou de equipes que a Konami não tem mais licença tá cara que não tem a licença de estar utilizando porém ainda estava lá presente na sua equipe mesmo com que esse jogador mude de equipe e também jogadores que se aposentaram o que mais chamou atenção foi sim alguns jogadores muito famosos né cara que estão na lista como o Buffon o foi observado também que o Ibra também tá o Ibra já faz um pouco mais de tempo que se aposentou né cara só que ainda tinha a versão normal dele lá do eFootball 2022 o Iniesta também que anunciou sua aposentadoria nos últimos dias também tivemos um outro jogador Thiago Alcântara também que será retirado muitos jogadores famosos muitos que eu falei pra vocês que perderam a licença que não fazem mais parte do FIFA Pro também e muitos que se aposentaram nesse período bom Manoel mas se eu tiver ele no meu time se você tiver na versão normal naquela versão que você compra com moedas e tal com GP você irá perder ele né cara já que ali é uma licença normal agora se a Konami lançou uma promoção tipo uma campanha junto ao jogador uma versão especial desses jogadores você irá continuar mantendo ele né cara por exemplo fez uma cooperação com o Ibra lançou uma carta especial dele e você ainda irá continuar tendo ele seria bem legal a Konami aproveitar esses jogadores né e lançar sei lá uns Legends da hora né cara porque pra mim todos os jogadores enquadrariam bem da hora ter os Legends dele hein os jogadores que já estão presentes no jogo é só fazer uma parceria individual com cada um deles pra liberar as cartinhas dele eu acho que seria bem legal e a galera gostaria hein cara já pensou receber o Ibra estão retirando ele mas já pensou receber o Ibra, o Iniesta e versões especiais cara seria muito da hora hein mano fora mil outros técnicos que se você tem na sua equipe também você irá perder ele como Jorge Jesus e muitos outros exemplos e basicamente é isso é normal né cara só que o que me surpreendeu e surpreendeu a maioria das pessoas foi a quantidade né cara a quantidade de 14 mil é muita coisa fora também que hoje o Durandil observou que novas imagens foram colocadas na base de dados do jogo imagens de estádio tá cara imagens de estádio como vocês estão vendo aí aí surgiu uma pequena esperança no pessoal de chegar novos estádios tanto na versão mobile só que foi confirmado por ele que aparentemente isso não vai acontecer porque aparentemente os estádios pesam demais e a Konami não coloca novos estádios assim então realmente é bem né na verdade ser estádios ali que aparentemente não eram um estádio são estádios fictícios né porém é uma possibilidade maior né cara são maiores possibilidades só que a Konami não deve colocar porque foi dito que pesa demais então não é prioridade da Konami ficar colocando estádio dentro do eFootball isso realmente é bem triste né cara porque o eFootball realmente principalmente na versão mobile fica bem capado de conteúdo só foi chegar as mudanças climáticas esses dias clima de chuva, clima de neve, realmente coisas básicas que não tem né cara e é simplesmente de longe o jogo que mais vende deles e parece não receber tanta atenção assim né cara isso realmente acaba incomodando um pouco o pessoal e a Konami também nos últimos dias colocou a versão de campanha de Halloween né cara e a galera achou muito legal porque receberemos novos uniformes novas versões de jogadores nada muito do que aquilo que a gente já está acostumado nada de muito inovador porém é uma campanha em cooperação com Halloween vocês sabem que lá nos Estados Unidos isso é bem... é bem... marca bastante né cara que no Brasil não é lá essas coisas porém a Konami aproveitou para lançar essa campanha que muitas pessoas acharam legal pá uniforme legal temático porém ainda nada de muito grandioso não é uma atualização que realmente vale a pena um grande destaque e também por último eu queria falar para vocês algo que foi observado pelo Renan Galvani e é algo que acontecia sempre né cara porque quem jogou o PES lá atrás lembra que muitas pessoas naquela época iam muito para a Flórida Cup onde ia lá para os Estados Unidos e equipes brasileiras como Palmeiras ou Flamengo e muitas equipes parceiras realizavam escaneamentos né cara fora do país porque era dito por eles que por conta da alfândega era muito caro deles conseguirem, era muito inviável deles conseguirem entrar com todas as câmeras aqui no Brasil para conseguir realizar os escaneamentos no futebol brasileiro então eles aproveitavam quando essas equipes iam disputar torneios de pré-temporada lá fora por exemplo lá nos Estados Unidos para realizar esses escaneamentos isso acontecia muito lá no PES né cara e agora foi confirmado que muitas equipes Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, talvez o Flamengo também irão disputar torneios de pré-temporada lá nos Estados Unidos agora no início do próximo ano, no início de 2025 então talvez sim pode ser uma oportunidade bem legal da Konami aproveitar para fazer esses escaneamentos nesses jogadores brasileiros, aproveitar que eles vão lá para fora né cara, lá para os Estados Unidos para escanear a face de muitos jogadores, seria bem legal o que acontecia muito no PES não sei se a Konami faz com o mesmo impacto no futebol aparentemente não né porque a gente não vê muitas equipes parceiras com muitos jogadores escaneados podem ser uma oportunidade boa né, já que há muito tempo a gente não via os jogadores fazendo pré-temporada lá fora, em 2025 vai rolar então é uma boa oportunidade para a Konami trazer sim as faces dos jogadores licenciados mas fora isso, não era demais tá rapaziada só lembrando, se inscreve no canal para não perder absolutamente nenhum vídeo dê o seu like, eu vou ficando por aqui, até a próxima e falou Um abraço pra ela, tá bomем porque deixa eu ver Toe E aí E aí